Oi gente, eu tô aqui com a continuação de School Girl Simulator Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou fazer vocês aí Se eu conseguir, não é tão fácil como vocês pensam Hum, vou pensar Eu vou fazer... Eu vou fazer Vou fazer... É Monstar, é Monstar, é Monstar 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 tem olho rosa Ah, isso aqui serve, né? Costume Com orelhas de gatinho Isso que é Monstar Como será que é Monstar nesse jogo? Ah, que louco, vida real Eu sou o Monstar, o que eu faço? Vou dormir Não, vou acordar O que tem pra comer, o que tem pra comer O bolho 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 Vou comer no caminho Não dá tempo de tomar banho Eu tô atrasada pra escola Vou ter que comprar um lanchinho na loja Preciso de dinheiro Ai Ai, uu, ai, uu Eu tenho que correr Eu tenho que correr Au O zumbis 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 Boo Ei Por que ela correu de mim? Ai Eu vou falar I love you I hate you I love you Eu tenho dinheiro? Eu quero um dinheiro Pouco pra alguma coisa I love you E não, I'm bad I'm bad Eu sou um zumbi malvado, sou um monstar, estou jogando um zumbi, estou jogando um zumbi, eu sou um zumbi, estou jogando um zumbi, estou jogando um zumbi, estou jogando um zumbi, Pera, sempre tem coisa legal aqui. Ah, hoje... Ah, não foi tão tarde. Ok, vamos lá. Chucu, 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 chucu. Vou falar com a minha amiguinha. Ah, que eu tô brincando. É uma amiguinha. Legal, você parece tão bonita hoje. Eu vou pegar uma missão aqui pra você. Ok. Talk. Talk. Eu quero falar. Be... Talk. Talk. Ah... Cala. Outra guy. Bad, follow me. Ow. Ah, peguei a minha professora, sem querer. Tô ferrada, tô ferrada, tô ferrada. Eu vou jogar ela no zumbi. O que eu faço com ela? Que droga. Eu peguei a professora. Desculpa, professora. Ah, foi mal. Agora ela me odeia. Ah, ela vai me matar, só porque eu fiz nada. Droga, ela me pegou. Ela é malvada. Eu não fiz nada, foi sem querer. Vou assistir um vídeo. E vocês se perguntam, o que aconteceu comigo? Bom, depois de assistir este vídeo, que dá vida a você, eu descobri coisas espetaculares. Mas vão ter que assistir este vídeo propaganda. Ou não precisam. Pronto. Agora, essa professora vai ver o que é bom pra tosse. Ih, ó. Vou botar aqui a todo mundo. Matei todas as professoras. É isso mesmo. Eu sou malvada, malvada. Eu sou o mesmo. Eu sou malvada, malvada. Ixi, agora é aula de natação. É, pronto. Eu vou lá nadar. Me esperem. É, pronto. Tem gente brincando de bola. Ai. Doeu. Deixa que eu pego. Ia. Eu jogo. Que difícil. Pum. Pega. Cadê a bola? É. 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 Que menino bonito. Vou conversar com ele. Ei, espera. Tá difícil aqui pra mim. É. Você é maravilhoso. Não é assim. Não é assim. Awww. Ele não gosta de mim. Ok. Vamos jogar bolha. Ei, me espera. Deixa que eu pego. Ih. Ah. Ah, meu Deus. Você joga muito forte. Eu jogo fraquinho. Eu gosto da aula de natação. Vou afogar você. Agora eu tô voando. Ah. 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 Eu devo ver só uma coisa. Ah. Ah. Toma. Ah. 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 Pronto. Os zumbis... Ah, esqueci eles. Eu vou pra um lugar mais bonito do que aqui. Vocês vão ver só. Au. Uhum. Uhum. Pronto. Cheguei. Finalmente. Agora eu vou pro lugar melhor que sempre quis. Hum. Será que Monstar vai chegar no lugar onde sempre sonhou? Deixem nos comentários. Enquanto a parte 3 chega. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.